Olá, boa tarde. A partir de agora você fica bem informado com as notícias do Gazeta News. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, confirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aluga o apartamento Cobertura, vizinho ao dele, em São Bernardo do Campo, na BC Paulista. O imóvel foi comprado por um primo do pecuarista José Carlos Bunlay, amigo de Lula, e preso na Operação Lava Jato por suspeita de intermediar favores de empreiteiras ao ex-presidente e ao PT. Segundo Okamoto, era necessário que o dono do imóvel fosse conhecido para evitar transtornos por ser vizinho de ex-presidente da República. E donos de restaurantes da favela Panorama, na zona sul da capital, garantem o lucro no final do mês, graças ao movimento de quem trabalha no Parque Cidade Jardim, vizinho da comunidade. O Jardim Panorama fica colado a Marginal Pinheiros e bem pertinho do bairro do Morumbi. Só nesta rua são quatro restaurantes, abertos recentemente para atender a uma clientela de um shopping que fica aqui perto e que costuma cobrar muito caro pelas refeições. Aqui, os pratos costumam custar cerca de R$ 17,00 para comer à vontade. No restaurante da Soraia, comida caseira, feita na hora e que cabe no bolso de quem trabalha na região. A gente está comprando de ampliar porque está muito pequeno o espaço e a clientela está bastante. O Silvio é dono de outro restaurante que conta hoje com dois andares. Além de aceitar cartões, ele também tem um cartão fidelidade. Dez carimbos, o cliente ganha uma refeição de graça. O almoço é à vista do shopping, é um preço bem mais barato, viu? Porque eu acho que compensa, tanto para mim como para eles. Eu acho muito boa a comida. Eu venho aqui todo dia, é um preço campeão. Aqui a gente come mais com sobremesa, cafezinho no final e ainda paga bem menos. E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSTB, afirmou que a falta de água já não é mais um problema no Estado. Geraldo Alckmin participou de um seminário na Associação Comercial de São Paulo, no centro da capital paulista, e durante o evento falou que a questão da crise hídrica está superada. A questão da água está resolvida, porque nós já estamos chegando, o último número de hoje, a quase 60% no Cantareira e 40% no Alto Tietê. Isso é água para 4, 5 anos de seca. Tivemos em 2014 a maior seca dos últimos 100 anos. A maior seca tinha sido em 1953, em 2014 choveu a metade de 1953, não teve rodízio, operamos com engenharia, interligando os sete sistemas e superamos. E olha, a semana começou abafada aqui na Grande São Paulo, as temperaturas chegaram aos 30 graus e choveu forte em alguns pontos de Guarulhos e também na zona sul aqui da capital. Será que toda semana terá previsão de chuvas? Vamos ver. O guarda-chuva é item indispensável essa semana. O sol vai predominar, mas não dá para descartar as pancadas de verão. Nessa terça-feira, a previsão para todo o estado de São Paulo é de um dia de sol, entre algumas nuvens e chuvas entre a tarde e a noite, o que é bem comum nessa época do ano. As temperaturas ficam altíssimas, ultrapassando os 30 graus em várias cidades. Chega a fazer até 35 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga. Na faixa leste, faz até 30 graus em Santos, no litoral, e 33 na cidade de Campinas. Para a região metropolitana, a tendência para os próximos dias é de muito calor e pancadas de chuva pontuais a partir da tarde. Nessa terça-feira, mínima de 20 e máxima na casa dos 30 graus. Na quarta, esquenta mais, chega a fazer 32 durante o dia. E na quinta-feira, as temperaturas ficam entre 22 e 30 graus, ainda com previsão de chuvas entre a tarde e a noite. E quem acredita que já viu de tudo no mercado para pets, vai se surpreender com a mais nova mania dos apaixonados por cachorros. Se você é daquelas pessoas que se desmancham com as imagens dos animais de estimação, prepare-se para essa novidade, uma tendência no mercado. Sabe os newborns? Aquelas imagens dos bebês humanos? Agora tem também a versão pet. E essa versão, olha, é de babá. Todo mundo que vê, quer, porque é uma fase do cachorro que passa muito rápido. Então a pessoa quer guardar a foto do cachorro bebê, filhotinho, igual a mãe que é guardar dos filhos. Porque hoje em dia o cachorro é um filho. E amanhã, e na quarta-feira, a Faculdade Casper Líbero recebe a Conferência Internacional Religiões, Intelectuais e Mídia, Posições Diante do Terrorismo. O evento, organizado com o Centro Cultural Brasil-Turquia, vai debater causas, consequências e soluções do terrorismo no mundo. Além de convidados do exterior, entre os participantes estão o educador Mário Sérgio Cortella e o diretor da Faculdade Casper Líbero, Carlos Costa. A inscrição é gratuita e o endereço é Avenida Paulista, número 900, primeiro andar. E no bairro do Sumaré, na zona oeste aqui da capital, uma escadaria que antes era degradada, se transformou em um ponto de atividade física. Quem conta essa história é a bike repórter Renata Falzoni. 153 degraus e foco no exercício físico. A presença de corredores e praticantes de diversas modalidades já é uma rotina na escadaria da Sumaré, zona oeste da capital paulista. Eu comecei a frequentar essa escada há cerca de mais ou menos 9 a 10 anos atrás e praticamente era eu e mais uma ou duas pessoas. E hoje é interessante que se transformou num point em que a turma vem fazer exercício subindo e descendo essa escada. A escada a gente já sabe que prepara muito tonos do músculo, perna, membros inferiores. Tanto para um cara de alto rendimento, que sou eu como atleta, como para alguém que quer fazer uma vez, fazer duas vezes. A subida te ajuda com o abdominal, por causa do equilíbrio, destreza. É um treino completo. Vou falar que a escada é para quem quer chegar mais longe. De molezinha não tem nada. Não é pano que essa escadaria. A galera faz em média 10 subidas aí, 10 descidas. O que mais pega mesmo é cardiovascular e a resistência. As pernas estão aqui fatigadas já, cara. Mexe na panturrilha, glúteo. É bem mais gostoso fazer ao ar livre. Acho que dá mais pique do que em lugares fechados. A ocupação do espaço público tem outro efeito colateral. Este grupo de mais de 100 praticantes se reuniu para treinar e também arrecadar fundos para a manutenção do local, que desde o início de fevereiro vem ganhando nova pintura. E a história das carpas, da lenda das carpas, encaixou perfeitamente aqui nesse escadão. Aí elas sobem para fazer a desova na cabeceira do rio e a cabeceira do rio fica num lugar de difícil acesso, montanhoso. A maioria não consegue, a maioria vai ficando pelo caminho. Tanto as pessoas daqui como as pessoas que vêm de fora, elas procuram tirar muito da cidade e oferecem muito pouco. É uma forma minha de agradecimento pela minha cidade, que é São Paulo. Direto tem reforma do corrimão, dos pisos, do gradil. A comunidade acaba vindo treinar e acaba cuidando do lugar também. Essa é uma ideia interessante. A própria população, como ela usa, ela mesmo se transformar no próprio cuidador daquela área. Isso aí. E a partir de hoje à noite, a TV Gazeta lança novos programas. Eles são apresentados por jovens descontraídos, divertidos e também voltados para a realidade. Será um programa diferente por dia, começando sempre às dez e meia. Às segundas, você poderá ver São Paulo sobre um outro ponto de vista. Uma cidade ocupada, apresentada por Fred Melo Paiva. Às terças, Fabrício Carpinejar e a Máquina, que você já conhece, capturam convidados em um programa de entrevista diferente. Às quartas, Sobremesa para dois, com Paula Vilhena. Será um reality show diferente sobre gastronomia. Às quintas, o Hoje tem, em novo horário, apresentado por Pamela Domingues. Dá dicas de passeios e locais para se divertir. Às sextas, a semana, com Ronald Rios. Dará uma abordagem cômica e crítica do noticiário semanal. Como a Faixa Jovem vai ao ar às dez e meia, o programa Todo o Seu com Ronifon vai começar um pouquinho mais tarde, às onze da noite. E o nosso jornalismo também passa por mudanças. Hoje, o Jornal da Gazeta, edição das dez, muda de estilo. É um novo formato de apresentação que deixa Juliana Verbonen e Gabriel Cruz mais próximos de você. E no telejornal, vai ter Gazap, seu espaço para enviar vídeos com denúncias e sugestões que podem virar reportagem. E o Gazeta News dessa segunda-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, às sete da noite e no Jornal da Gazeta, edição das dez. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho